Na filosofia, segundo ano, nós temos filósofos, que são aqueles que escreveram sobre a vida, sobre o mundo, sobre os pensamentos. Então, hoje nós vamos ter um olhar de filósofo. René Descartes viveu na França há mais de 400 anos, escreveu vários livros nos quais registrou ideias sobre os assuntos, inclusive sobre o corpo. Observe esses quadrinhos para descobrir o que ele pensava a respeito do corpo. Depois, converse com os colegas, no caso família também, a respeito das ideias desse filósofo. Nós escrevemos René Descartes, porém, pronuncia-se René Descartes, ok? Então, vamos lá. O relógio é um tipo de máquina com muitas peças. As peças fazem o relógio funcionar e assim ele marca as horas. O corpo é como uma máquina. As partes dele são como peças que fazem essa máquina funcionar. Assim, o corpo respira, movimenta-se, digere alimentos, produz o sangue e muito mais. Então, para René Descartes, o nosso corpo era como um relógio, né? Que ele funcionava sempre da mesma forma, como uma máquina. Porém, nós sabemos também que o relógio precisa de cuidado, precisa de manutenção. Então, assim como o nosso corpo, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de energia, nós precisamos, muitas vezes, quando estamos doentes, ir ao médico. Então, assim como uma máquina que precisa de cuidados, nós também precisamos, né? Vocês concordam com o René Descartes que nós também somos como o relógio, como a máquina? Então, agora, pensando no corpo, nas características, nós vamos destacar e montar o dado do material de apoio. Ele poderá ajudá-lo a aprender mais sobre o corpo. Então, vamos observar o dado. Olha só. No dado, nós temos corpo de um animal. Então, quais são as características do corpo dos animais que pode ter no nosso corpo humano? Árvore. Qual a característica? Alto, baixo, né? Como que pode ser? Nós temos a máquina. Qual a característica da máquina que pode se assemelhar ao nosso corpo? A parte do funcionamento, do cuidado, né? Olha só o boneco. O boneco tem muitas características semelhantes ao nosso corpo. Tem as pernas, os braços, olhos, boca, cabelos, né? Pode ser menina, pode ser menino. E a estátua. Tem alguma característica? Alguma semelhança? E por último, nós temos dois robôs. Então, vocês vão dobrar o dadinho e vão brincar aí na casa, né? Falando sobre semelhanças e diferenças entre os objetos que aparecem na imagem do dado, né? E o nosso corpo. Então, jogue o dado com a família e cada jogador deve procurar semelhanças e diferenças entre o corpo de uma pessoa e o elemento que o dado indicar. Tá? Então, vocês vão brincar aí em casa. Imagine algo que tenha uma semelhança com o corpo. Então, complete a frase a seguir citando o elemento que você imaginou. E a semelhança que há entre ele e o corpo. Por exemplo, nós vimos uma árvore ali. Nós vimos também uma máquina. Ó, o corpo é como uma... Uma... Máquina. Má... Que... Na. Máquina. Tem acento aqui. Porque tem... Muitas... 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 Partes. Então, depois de brincar, vocês vão responder essa perguntinha da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha.